Parlamento aprova PL que restabelece incentivos fiscais para setores da economia. Nova frente parlamentar vai atuar na defesa do setor calçadista. E ainda, a Lei Maria da Penha completa 13 anos. Temos alguma coisa para comemorar? O TVA Notícias está no ar. Boa noite. Há 13 anos, 7 de agosto de 2006, era sancionada no Brasil a Lei nº 11.340, conhecida como a Lei Maria da Penha. A lei foi lembrada hoje em plenário. A deputada Ada De Luca usou a tribuna do Parlamento para falar sobre a Lei Maria da Penha. Considerada pela Organização das Nações Unidas como uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres, a lei foi sancionada há 13 anos, em 7 de agosto de 2006. A Lei Maria da Penha acrescenta muito, mas nós ainda temos muito por fazer, muito. Mas graças a ela, nós conseguimos deflagrar a bandeira. Então, apesar de que ela está numa cadeira de roda, mas conseguimos. E houve mudanças, sim, algumas mudanças radicais, juridicamente radicais. Tem departamentos ótimos, entende? Mas eles não cruzam as informações. Aí tu não consegue um resultado tão positivo. Porque fica então o quê? Uma grande orquestra sem um maestro. A Lei das 12 Milhas, que inviabilizou a pesca do camarão no litoral do Rio Grande do Sul, foi o foco de uma mobilização realizada em Brasília. Os deputados Felipe Estevam e Paulinha estiveram ontem na capital brasileira para tentar reverter essa medida que afeta os pescadores catarinenses. Anualmente, entre setembro e fevereiro, centenas de pescadores de cidades catarinenses como Penha, Navegantes, Itajaí e Pissarras, costumam ir para o Rio Grande do Sul pescar camarão. Só em 2016 foram capturadas cerca de 10 mil toneladas do crustáceo. Mas a prática está ameaçada por uma lei, publicada no ano passado pelo governo do Rio Grande do Sul. Ela aumentou de 3 para 12 milhas náuticas a faixa marítima da Costa Gaúcha, em que é proibida a pesca com rede de arrasto. A alteração mobilizou pescadores e também deputados catarinenses. Felipe Estevam e Paulinha estiveram em Brasília, em contato com autoridades e com integrantes da bancada catarinense no Congresso Nacional. Como presidente da Comissão da Pesca, eu tive o prazer de estar lá representando o nosso Estado e nós estamos nessa briga ferrenha, nessa luta. Quando estavam indo os pescadores, eram quase 300 pescadores, mais de 300 pescadores indo ao Brasília, eles gravaram um vídeo e que a gente conseguiu fazer chegar nas mãos do nosso presidente da República. E, graças a Deus, ele se sensibilizou, postou no Twitter dele, entrou na briga, até nas mídias sociais ele postou, fez bastante comentário positivo e favorável à revogação desta lei. Esse era o nosso tema principal, teve outras questões importantíssimas para esse segmento, mas acredito que com a entrada do presidente, agora ele nos prometeu que vai chamar o governador, vai exercer diálogo e vai tentar revogar essa lei. E é o presidente falando, eu creio que tem todo o peso, eu estou muito esperançoso que a gente consiga ter vitória nisso. Uma vitória que não é minha, mas é do pescador catarinense. Foi importante porque deputados do Rio Grande do Sul também acompanharam a pauta. Nós tomamos o encaminhamento de dar celeridade a uma reunião ainda que deve acontecer no Rio Grande do Sul, mas de fato concreto. A nossa sugestão, que foi muito bem acolhida pelos nossos deputados federais, pelos senadores, foi de a gente reeditar, recompor uma lei geral de pesca que põe a fim a esses conflitos. Federal daí. Nós estamos agora fazendo uma lei estadual, mas igual, a União tem a prerrogativa de regular todo o território nacional, inclusive o de mar, e por isso o apelo foi nesse sentido. A decisão do governo do estado de cobrar ICMS sobre os defensivos agrícolas gerou muitas reações na bancada do Oeste. O colegiado realizou uma reunião de emergência hoje pela manhã para discutir ações contra a medida. Os deputados que fazem parte da bancada do Oeste se reuniram para debater a adoção pelo governo do estado da chamada tributação verde, que passa a cobrar alíquota de 17% sobre os defensivos agrícolas, isentos de imposto estadual até o mês passado. O objetivo do governo seria reduzir o uso desses produtos na agricultura. Os parlamentares cobram do governo ação semelhante à dos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, que prorrogaram até o ano que vem a resolução do Conselho de Política Fazendária nº 100 de 1997, que isenta os defensivos agrícolas de imposto estadual. Os deputados apoiam o posicionamento das entidades representativas do agronegócio, que estão fazendo duras críticas às medidas do Poder Executivo. O Paraná prorrogou o convênio 100, assim como o Rio Grande do Sul, o convênio 197 do Conselho Fazendário, até abril de 2020. Portanto, lá os defensivos agrícolas para o estado serão taxados em taxa zero, não há imposto. E se os catarinenses compram do Rio Grande do Sul ou do Paraná, pagam uma taxa de 4,8%, que é o diferencial de ICMS, o que inviabiliza praticamente o agronegócio em Santa Catarina. Para se ter uma base, o plantio direto, que foi a grande revolução do agronegócio nos últimos 40 anos, ele precisa dos defensivos agrícolas. E se nós encarecermos o custo de produção aqui em Santa Catarina, há exemplo do milho, da soja, que são produtos usados para fazer a ração, tanto de suíno como de aves, nós vamos encarecer todos os nossos produtos e vamos perder a competitividade. E nesta tarde foi aprovada em plenário o projeto de lei da Comissão de Finanças e Tributação que suspende os efeitos dos decretos governamentais que eliminam os incentivos fiscais para diversos segmentos econômicos. Empresários e associações do setor fizeram uma grande mobilização para que a proposta fosse votada. Por unanimidade, os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei nº 236 de autoria da Comissão de Finanças e Tributação. A proposta suspende os efeitos dos decretos do governo estadual publicados no final do ano passado e que eliminam incentivos fiscais para diversos segmentos econômicos. Empresários e representantes de entidades acompanharam as votações, preocupados com a possibilidade de aumento nas alíquotas de ICMS. Nós não podemos, e aí que os deputados ficaram sensíveis, é ter um tratamento diferenciado dos nossos estados vizinhos, até para que tenha uma harmonia entre o custo de produção do Paraná, do Rio Grande e de Santa Catarina. Então, esse foi o motivo. Nós só temos defendido isso. Nós não queremos nenhum privilégio. Nós só queremos um tratamento igualitário para que nós não venhamos perder a nossa competitividade. Na prática, a aprovação mantém, até o dia 31 de agosto, os incentivos fiscais que já estavam em vigor. Com isso, segue valendo a alíquota reduzida de 7% no ICMS, cobrada sobre diversos produtos, como carnes de suínos e aves, água, erva mate, laticínios, farinha de trigo, cerâmica vermelha, entre outros, além da isenção aos defensivos agrícolas. O deputado Marcos Vieira comemorou a aprovação em plenário. O que é bom para Santa Catarina é bom para todos. Se é bom para todos, a Assembleia aprova por unanimidade. Foi o caso do projeto de lei, o 236, que fez a data andar. O CONFAS, que é o Conselho Nacional de Secretaria de Estado da Fazenda, andou passando o prazo de dia 31 de julho para dia 31 de agosto para ser reinstituídos os benefícios em todo o Brasil, e Santa Catarina, que tinha os efeitos dos decretos 1866, 1867 suspensos até 31 de julho, nós também fizemos andar. Então, temos a mesma data do CONFAS, 31 de agosto. O que é que se vai fazer agora? Fazer com que nós possamos, mais uma vez, aproximar as partes, aproximar o setor produtivo que ainda não foi contemplado, do Governo do Estado, o secretário Paulo Eli, para que possamos, de forma consensuada, entrar mais uma vez no acordo e, aí sim, remeter para esta casa, até o final do mês, os projetos de lei reinstituindo ou não benefícios fiscais dos mais diversos segmentos que ainda precisam ser contemplados. Com a aprovação em plenário, o projeto de lei agora segue para a sanção do governador. O texto, que teve a relatoria do deputado Milton Obos na Comissão de Finanças e Tributação, foi aprovado com emendas apresentadas pelo parlamentar. Uma da retroatividade, para que o efeito da 236, da postergação desses decretos, vigorem a partir do 1º de agosto, para não haver incidência de novo imposto, de aumento de impostos. E também nós fizemos em consenso com toda a Comissão de Finanças hoje, que foi aprovada por unanimidade pelo plenário, a revogação do artigo 13 da Lua, que tira a obrigatoriedade do governo, no ano de 2019, de fazer redução formal de incentivos fiscais. Isso vai permitir que o governo tenha condição de estudar melhor todos os incentivos para apresentar para essa casa algo que realmente possa ser mudado, sem impactar a geração de empregos e a competitividade da economia catarinense. É isso que a gente quer. E você vai ver no próximo bloco, a Assembleia Legislativa conta agora com uma frente parlamentar em apoio ao setor calçadista. Nós já voltamos. O jeito catarinense é o jeito certo de fazer as coisas. É não jogar lixo no chão, respeitar as leis de trânsito e tratar todo mundo com dignidade. É cuidar da cidade, do meio ambiente e dos animais. É tratar todo mundo do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Nós poderíamos dar vários exemplos do que é o jeito catarinense, mas o melhor exemplo quem pode dar é você. Jeito catarinense. O jeito certo de fazer as coisas. Pratique. Incentive. Seja você o exemplo. A Assembleia Legislativa conta agora com uma frente parlamentar que dá apoio aos setores calçadista e também de componentes para calçados. A concorrência com outros estados e a carga tributária estão entre as preocupações do segmento. Foi oficialmente lançada na Assembleia Legislativa a frente parlamentar de apoio aos setores calçadistas e de componentes para calçados. O objetivo é defender e fortalecer o segmento, concentrado principalmente na cidade de São João Batista e região. Denominada capital catarinense do calçado, São João Batista produz em média um milhão e meio de pares de calçados por mês. São ao todo 395 empresas que atuam no setor, gerando centenas de empregos diretos e movimentando a economia local. Ainda assim, o setor vem enfrentando algumas dificuldades. Entre 2014 e 2019, o número de empregados da indústria calçadista da cidade baixou de 8 para 5 mil. A carga tributária e a competitividade com outros estados também vem afetando quem atua no setor. Hoje, na verdade, as maiores empresas da região estão pagando 3,18% no faturamento, enquanto que os fornecedores de matéria-prima destacam 17% na nota. Eles deixam de ser competitivos. Então, as fábricas da região, de Santa Catarina, basicamente, não compram ou deixam de comprar de alguns fornecedores de componentes e vão comprar em outros estados, onde, na verdade, esses fornecedores de componentes estão enquadrados no ICMS de 2% no faturamento. Nós temos uma preocupação enorme no nosso setor. Se nós formos olhar o histórico dos últimos anos, a nossa classe diminuiu em torno de 30% ou mais. Fazendo um comparativo deste ano de 2019 com o ano passado, nós já perdemos em torno de 10% em número de demissões. Ou seja, nós tivemos um aumento no número de demissões. A reunião de lançamento da frente reuniu deputados estaduais, prefeitos, vereadores, empresários da indústria calçadista e representantes dos trabalhadores. O deputado Altair Silva foi o proponente da frente. A frente parlamentar, em apoio à indústria calçadista de componente, ela visa criar um apoio ainda mais forte para que a indústria calçadista estabelecida aqui em Santa Catarina, especialmente no Vale do Rio Tijuca, ela possa ter uma força maior de representatividade, que num diálogo constante com o governo nós possamos tornar a nossa indústria mais competitiva comparada com os demais estados. Seminários e audiências públicas estiveram hoje na pauta da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. O colegiado definiu datas e locais para a realização desses encontros. Os membros da Comissão de Turismo aprovaram a realização de uma audiência pública em Itajaí no início do mês de setembro. Na pauta do encontro, o uso dos emissários submarinos. Deve ser discutida com a CASAM e a Univale, a universidade que oferece o curso de oceanografia, a proposta da política pública de saneamento e eficiência desses emissários. Os efeitos das minas de carvão desativadas no sul do estado estarão na pauta de uma audiência pública no dia 9 de setembro no município de Uruçanga. Além disso, o turismo de inverno deverá ser debatido no dia 13 de setembro num seminário em Lages. O trade de turismo da região, junto à comissão, pretende avaliar a temporada de inverno 2019 e traçar metas para 2020. Para que a gente faça o debate do que aconteceu na temporada de inverno e quais as expectativas para a próxima temporada. Fazendo assim com que a gente trilhe um caminho já para corrigir efetivamente o que está errado e avançar naquilo que a gente precisa fazer para atrair mais turismo de serra. A Comissão de Saúde aprovou nesta manhã uma série de eventos que devem ser realizados agora, no segundo semestre. Um deles é uma audiência pública sobre segurança no trabalho. Os deputados que fazem parte da Comissão de Saúde aprovaram a realização de dois seminários a serem realizados nos próximos meses. Um deles atende requerimento do deputado doutor Vicente Caro Preso. O objetivo é promover em parceria com o Hospital Infantil Joana de Gusmão de Florianópolis a atualização dos protocolos de técnicas e coletas para o teste do pezinho. O encontro está marcado para o dia 8 de outubro no auditório Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa. O outro seminário deverá debater a asma grave. O evento foi um pedido da deputada Paulinha e ainda não tem data definida. Os parlamentares aprovaram ainda a realização de uma audiência pública sobre as normas regulamentadoras do trabalho, também sem data definida. A audiência foi uma solicitação do Fórum Saúde e Segurança do Trabalhador de Santa Catarina. Santa Catarina tem se destacado, infelizmente, negativamente pelo alto índice de acidentes de trabalho e, portanto, o Fórum das entidades que discute isso nos trouxe essa proposição. Nós resolvemos encampar e propor uma audiência pública para debatermos a questão das novas normas regulamentadoras, aquilo que está em debate, a proposição das alterações e também aquilo que se pode fazer no âmbito da segurança do trabalhador, especialmente dado ao grande número de acidentes que acontecem em Santa Catarina. Os voluntários, às vezes, passam despercebidos em diversos setores, mas nos hospitais eles têm se destacado, seja como um atendimento básico ou ainda para as pessoas que precisam de um amparo durante a internação. Hoje, dezenas de entidades participaram de um seminário aqui na Assembleia Legislativa. Eles tiveram a oportunidade de conhecer métodos para melhorar ainda mais esse serviço que é considerado de grande importância. Um seminário promovido pela Escola do Legislativo, em parceria com a Comissão de Saúde da Assembleia, destacou a atuação do terceiro setor, através do serviço voluntário. O evento, proposto pelo deputado Vicente Caropreso, reuniu quase 30 entidades de Santa Catarina. A intenção é debater metodologias e técnicas de desenvolvimento das ações e busca de apoio financeiro de benfeitores da comunidade. Eles são essenciais hoje para o modelo catarinense, para o modelo de atendimento médico e para tantas outras instituições em que o voluntariado é peça única, peça essencial para a continuidade do serviço. Esses grupos, eles fazem um efeito importante psicológico no paciente de melhoria, de humanizar o hospital. E o voluntariado, não só nisso, mas de maneira geral, ele presta um serviço fundamental, ele, como eu disse, corrige uma lacuna do Estado e por isso é muito importante e bacana a gente poder também estar aqui na Comissão de Saúde promovendo esse evento. Na ocasião, uma palestra motivacional foi realizada, mas foram os cases de sucesso na área que se destacaram. O Hospital São José de Jaraguá do Sul oferece ambiente de hospedagem a familiares de pacientes. O serviço existe há dois anos através da Casa São José. São 350 voluntários, mais de 13 mil refeições disponibilizadas com mais de 5.600 diárias e cerca de 750 pessoas atendidas. Essa casa, ela é 100% voluntário. O imóvel foi doado por uma família, por um empresário, o Sr. Pedro Donini, que cedeu essa casa incomodado para o hospital. Ela foi equipada e imobiliada graças à ação também de pessoas da comunidade, de empresas. E nós temos também 350 voluntários que nos diversos grupos de atividade, eles permitem que se possam realizar esses trabalhos semelhantes a esse e na casa especificamente. E não é só o Hospital São José que tem se destacado. Outras entidades também perceberam a importância do terceiro setor nas instituições. Durante o seminário, ainda foram debatidas a comunicação, planejamento estratégico, marketing e captação de recursos. E o TVA Notícias fica por aqui. Mais informações na nossa programação, no site, nas nossas redes sociais e amanhã pela manhã, no Primeira Hora, a partir das 8 horas. Uma boa noite para você e até amanhã.